Música Converso com meu amigo Luiz Cavalli, amigo de outros carnavais né Luiz? Tem muito tempo né? Não precisa nem falar quantos né? Algum, faz uns E o Luiz é fotógrafo profissional já há quanto tempo Luiz? Há 10 anos 10 anos, 10 anos trabalhando com fotografia E ele estava me contando há pouco que ele começou a trabalhar num período de transição Entre a época moderna, atual e a transição né? Naquela época do filme No analógico O que você prefere? Trabalhar? Para trabalhar, para trabalhar Eu prefiro para trabalhar com o digital O resultado? O resultado O resultado para quem? Para o fotógrafo ou para quem compra, para quem adquire, para quem contrata? Mais bonito, mais... Para quem contrata, para quem contrata, para quem contrata tem um resultado bem melhor, bem superior Já passou, já houve... O digital já teve uma fase que ele foi muito discriminado Que falava-se que a fotografia analógica era melhor, tudo Mas evoluiu demais Os equipamentos eles... Eles foram... As empresas se desenvolveram muito rápida... Rapidamente e... Hoje, hoje o cliente ele tem um material muito melhor, uma saída muito melhor com o digital, em todos os sentidos Bom, na era digital todo mundo virou meio fotógrafo né? Todo mundo é fotógrafo né? Todo mundo... Eu até brincava com o Luiz há pouco aí É... Antigamente nós tínhamos lá álbuns de fotografia né? Isso E nós comprávamos lá aquele rolinho né? De 12, 24 ou 36 fotos né? E você imediatamente no dia seguinte já mandava revelar, para depois ver como ficou né? Hoje mudou tudo isso né Luiz? Hoje mudou tudo... Hoje você... Celular, está na sua cama, você mesmo fotografa e nem manda revelar Depois olha no computador, paixa, baixa o computador, fica olhando né? É a quantidade É a quantidade Até dá um vírus... E perder tudo E perder tudo Incrível Mas é... Acho que é reflexo dos tempos mesmo né? Tudo muito... Tudo muito rápido né? Tudo é muito rápido, o que hoje está lá em cima, amanhã já foi e a coisa lá E o equipamento, mudou muito? Em termos de tecnologia, máquina fotográfica, de antigamente, para o equipamento de hoje? O que mudou nesse contexto todo? Não, não, não A captura, só a... Porque o dispositivo é o mesmo, abre ali o... Tudo funciona, diafragma, né? Abre o diafragma, entrou a luz, o computador, pa, fechou, está ali dentro Capturou a luz, antigamente era feito um registro físico-químico, através do filme, através da película Onde era um... Negativo daquilo que estava acontecendo né? E hoje não, hoje tudo se resume a bits né? Você falou do negativo e depois nós tínhamos o hábito né? De olhar o negativo contra a luz e ver o negativo né? E guardava, muita gente guardava aquele negativo né? Guardava, guarda, guarda Guarda, não sei se... Tem ainda... Hoje então, o dispositivo de captura é o mesmo, no equipamento moderno, inclusive você trouxe um equipamento aí? Isso O que que mudou aí no caso? É a captura ser digital mesmo né? Você tem um sensor no lugar de um... do filme É a quantidade, agilidade... Sim, isso trouxe uma agilidade, porque você terminou de fotografar, descarrega no computador ainda hoje Estava fazendo um book de um casal, terminamos o book, chegamos no nosso estúdio, sentamos na mesa, a primeira coisa que eles quiseram era ver as fotos E já foram ver as fotos, já escolheram as fotos inclusive, para a festa deles, que vai ser no sábado agora Então, fosse na época de filme, isso seria impraticável Inviável né? Inviável 3, 4 dias para revelar um filme E assim, se tivesse um fio de cabelo no lugar errado... Acabou Acabou a foto, se tiver qualquer problema que desse na foto, uma mosquinha que tivesse pousado, não tinha como resolver Então, de repente, você tinha uma foto linda, isso aconteceu comigo, eu cheguei a trabalhar, como eu falei, vim de uma transição, cheguei a trabalhar no analógico E eu perdi fotos lindas por... Aquele detalhezinho Por um detalhe muito pequeno Aquela pessoa que ficou lá no fundo e estragou a foto E não tinha como recortar, né Luiz? Às vezes uma sujeirinha na roupa Que coisa, hein? Às vezes uma sujeirinha na roupa, algumas coisas assim que você fala, puxa vida, não tinha como ver Luiz, me conta o seguinte, falamos aí dessa transição do equipamento, da modernidade, do resultado final Mas a pessoa que fica aqui Qual é o diferencial do fotógrafo entre um e outro? Como é que é o... para o efeito final? Claro, o recurso técnico é importante O equipamento, a rapidez O Photoshop e outros recursos, né? Mas se não tiver um cara que tem aquele feeling De tirar foto, o que muda aí? O que a gente fala, o melhor equipamento que nós temos é o nosso olhar Esse é insubstituível, é esse que seleciona o que vai ser visto, é esse que antecipa a situação, é esse que escolhe a situação ideal de luz É o olhar, é o que faz a diferença, é isso que diferencia o fotógrafo Não vou nem dizer o profissional Mas o fotógrafo dedicado Porque existe muito amador Isso, existe muito amador que é melhor, muito melhor do que vários profissionais que a gente conhece Existem profissionais que são muito ruins Muito ruins Muito ruins Tipo assim, ninguém fala Filho, posso dizer uma coisa? Pagar com visa é muito melhor É verdade Muda de profissional Porque profissional é aquele que ganha dinheiro Mas é do homem isso aí, né? É do ser humano Não nasceu para isso Claro Você prática o objetivo Exatamente Gosto, mas não nasci para isso E o profissional é aquele que ganha dinheiro com isso, né? Então o fotógrafo dedicado, ele aprende a selecionar as imagens com o olhar Ele fotografa sem a câmera Ele já olha, ele visualiza o que... Tudo, você está andando na rua, você está fotografando mentalmente Você está enquadrando tudo o que eu olho Eu estou aqui na tua frente, Mário, e eu estou te enquadrando Entendi A gente passa a ver o mundo através de uma janela Isso aí, vamos falar de fotografia de uma pessoa Uma foto de um rosto Se você se depara com um profissional que já tem esse dom natural, esse olhar Fica mais fácil dele olhar e de olhar Sim Você vira para cá, vira para cá Que não tem nada pior que você olhar uma foto e dizer Hum, que que um papo Que que um laris grande Ou isso, aquele outro Mesmo que o Photoshop a gente sabe que existe Que dá para dar uma melhorada Se o fotógrafo... Sabe aquela história que me deixa mais bonito na foto? O fotógrafo tem como fazer isso Tem, tem, tem E cada um tem uma linha, tem um ângulo que é... Tem, tem, tem Quem é bonito é bonito, outros são menos feios É verdade É isso? É verdade Tem isso, é isso Tem, olha, tem isso e cada... e uma pessoa é diferente da outra Que ninguém... me curioso, ninguém vai lá no seu estúdio Para depois ver um monte de foto lá no seu book Feia Feia Com certeza Você quer mostrar para o pai, para a mãe, para o namorado, para a noiva, para a esposa Com certeza Você quer ver o seu resultado final bonito Exatamente Nem que seja a gana que eu gosto Exatamente Não, mas é isso Existem uns truques A questão da luz, por exemplo Muita gente fala... Quando a gente vai fazer um book externo, por exemplo Um book num parque, alguma coisa assim Daí a pessoa fala Não vamos fazer hoje... o céu está fechado Por favor, vamos fazer hoje que o céu está fechado Por quê? Porque você não tem luz forte Marcando as rugas, marcando as expressões Você tem uma luz suave, que favorece o rosto Luz dura, luz do sol direto É muito bonito, muito bonito para fotografar Paisagem Paisagem Exatamente Tá certo Então é mais ou menos isso É você conhecer as situações de luz Que favorecem a pessoa Você ter uma interação Eu acho que, no meu caso No meu caso Eu valorizo demais a direção A interação com o fotografado Quando você... Você consegue soltar a pessoa Você dirige a pessoa Você conduz a pessoa Extrair o máximo dela Você tira a fotografia dela Eu tiro a fotografia Eu... Tem gente, por exemplo, num casamento A minha forma de trabalho é essa Eu vou lá, eu tiro Existe o chamado foto jornalista Hoje muito valorizado Registra o momento Que fica... Que não pode ser alterado Não é, não é Não está errado Ele tem que transmitir através da foto A realidade Daquele fato Mas ele, ele fica quase como uma testemunha oculta Ok Eu curto e gosto E as pessoas que me contratam Normalmente elas também gostam Que... Da interação Que eu deixe elas à vontade A ponto de... Alguém olhar e dizer Olha, esse fotógrafo Foi esse que fez Sim, sim Quase que fica uma foto personalizada Sim, é direção Tem um toque A ver com direção Um toque artístico Dá pra ver que alguém manipulou aquele cenário A ver com direção Eu, por exemplo, eu reconheço uma foto minha Que eu tenha feito há anos atrás Que bacana isso Que eu posso talvez não lembrar da pessoa Mas eu vejo a foto Eu... Legal Eu reconheço Eu acredito que... Fotografia, então O resultado final de uma boa foto é Um fotógrafo que tenha Um feeling Feeling, feeling Olhar pra inado E também aprendeu as técnicas As técnicas É isso? Isso O resultado final vai ser a junção desses dois fatores Veja só A técnica Ela não é difícil Ela não é a coisa mais simples do mundo Ela necessita de estudo Mas alguém que seja dedicado E realmente se proponha a aprender a técnica fotográfica Como você escrever? Você vai pra escola Você aprendeu... A gramática A gramática E você vai aprender a redação Ou seja, eu posso aprender a gramática Eu vou escrever certo Sem os erros ortográficos Exatamente Mas se eu não tiver o dom Você nunca vai ser um escritor Eu não transmito nada pra ninguém Eu não vou ser um escritor Você vai saber, de repente, fazer aquela redação Pra um vestibular Politicamente correto Politicamente correto Mas... Mas não transmitam nada pra ninguém Mas quem vai se destacar Vão ser aqueles que realmente dominarem a linguagem Aí que tá O domínio da linguagem Você primeiro domina a técnica Primeiro você tem o domínio da técnica A partir do momento que você tem o domínio da técnica Você está apto a soltar teu coração Mas eu lhe digo o seguinte, Luiz Isso aí nós estamos falando de fotografia Mas isso em qualquer profissão Sim Tem o cantor que canta E tem o cantor que tem a sua música produzida no estúdio Exato O que canta Eu chego... Até brinco Eu adoro ver cantor cantando ao vivo Porque se o cantor chegar aqui Senta aqui Canta pra alguma coisa Ah... Sem voz Obrigado Já vi que você não canta nada Agora se o cara solta uma nota Esse cara canta Porque no estúdio Através da técnica hoje Que é muito apurada Qualquer um vira cantor Né? Ih Qualquer fotografia pode ficar bonita Né? Agora o profissional que tá envolvido ali Que faz todo o diferencial É isso, Luiz? É verdade É por aí É por aí Bom, nós estamos encerrando o programa Eu quero que você rapidamente conte pra gente Qual o estilo de foto que você faz? Que alguém que de repente Depois desse banho de assunto De informação Você fotografia O que que você trabalha lá no Estúdio Clock, né? Estúdio Clock O livro tá aí no site, né? www.estudioclock.com.br Ok Lá no teu estúdio, o que que você faz? Nós trabalhamos basicamente com fotografia de pessoas Trabalho muito com fotografia de criança Adoro fotografar criança Tenho... Tanto eu quanto o pessoal Minha esposa E nós os rapazes que... O Luiz brincava fazendo um parênteses Ele disse Mário, eu sou pai de cinco filhos Alguma coisa eu aprendi Essa brincadeira toda Por isso que eu gosto de uma foto Porque o Mário é o que mais fotografa de criança Legal E aí? Não, eu gosto muito de fotografar criança Criança, o que mais? Noivas Adolescentes Principalmente Quem vai fazer uma festa A gente fotografa Tanto os eventos Quanto faz os books Mas fotografia de pessoas Em geral assim é o meu barato E queiram ou não As pessoas adoram ter um book bem feito Adoram Eu estou procurando meu ângulo Depois você vai olhando Depois você achar um ângulo legal Que eu detesto Olha, eu gosto quando eu estou aqui Apresentando o programa De repente tem alguém aqui Tirando foto Sem problemas Agora quando termina o programa E alguém diz Posso tirar uma foto com você? Ferrou Não gosto Porque você fica assim Não sabe para onde eu olho O jeito que faz Tem isso, não tem Luiz? Mas tem, tem Tanto que Tanto que eu até Hoje não descobri qual que é o meu Por isso eu preferia estar atrás da câmera Do que aqui na frente Bacana Para encerrar nosso bate-papo Existe equipamento bom Equipamento melhor Existe Marcas Porque existe hoje no mercado Duas grandes marcas Existe Que é a Canon A sua qual é? Canon Rapidamente, mostra aí Canon e o que mais? Canon e a Nikon São as duas que dominam O mercado profissional E você tem desde Grandes equipamentos Num celular Você consegue hoje Hoje, compensa A pessoa precisa conhecer O que ela tem A limitação do equipamento dela Extrair o máximo possível Exatamente Porque o que vale É o que ele vai fotografar Não o que O equipamento Show de bola Eu aprendi muito, viu? Qualquer hora vamos Fazer um book Fazer um book, Dom Mário Legal Eu vou fazer um book Mas vou convidá-lo Para você fotografar As nossas candidatas Ao Top World A Transamérica Que começa em março E eu vou convidar O estúdio do Luiz Para fazer um book Das meninas Luiz, foi um grande prazer Revê-lo Prazer foi meu Sucesso Obrigado Música Legenda Adriana Zanotto